Olá, meus amores! Vocês não imaginam o que eu trouxe para vocês. Mais uma arte super bacana e vamos dar continuidade ao trabalhinho com EVA. Eu amei aquele último trabalho, gente, com EVA, colando na garrafa. Tão linda ficou que eu resolvi trazer mais uma arte para vocês. Só que um pouquinho, gente, com uma pitada de diferença. Vamos estar trabalhando com uma coisinha simples, mas você vai saber, sabe? Por quê? Porque eu tenho certeza que você vai continuar assistindo esse vídeo. Mas eu vou mostrar para vocês que trabalhinho é esse. Olha, gente, que garrafa. Olha que maravilha de trabalho. Ó, uma garrafa alongada, toda trabalhada, só para você. Se você quiser saber como foi feita essa nossa arte, continue assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas já que você começou, aproveita e dá logo aquele like para você não esquecer, tá? E se você ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações. Então vamos lá. Vamos para o passo a passo. Olá, meus amores! Imagina o que eu trouxe para vocês hoje. Mais um trabalhinho fantástico, gente. Já adiantei o lado para a gente continuar o nosso trabalho bem rapidinho. Uma garrafa toda no mosaico com EVA de glitter, gente. Mas não precisa, tá? Se é com glitter. Esse com glitter eu gostei pela... Porque ele é um pouquinho, sabe, gente? Mais rígido. Ele é mais rígido que o outro, tá? Por conta desse glitter. Então eu gostei muito. Mas aí por que foi sobras? Não tem problema se você usar o liso. Então como foi que eu cheguei aqui? Vou dizer a vocês agora. Estou aqui com a garrafa idêntica, ó. Estou aqui com a garrafa idêntica. Primer. Passei primer. Caseiro. Vou deixar o link na descrição. Peguei isso aqui, gente. É de papel alumínio. No caso esse aqui é papel toalha. Esse que eu usei é papel alumínio daqui. É um pouquinho maior. Um pouquinho mais fino. E também um pouquinho mais... Mais durinho. Aí eu coloco aqui, tá? E aí eu peguei um pouco da cola instantânea. Ou então coloquei. A gente passei primeiro, ó. E colo. E aí pra... Pra garantir. Eu coloquei fita crepe. Ó. Fui dando algumas voltas aqui. Nessa garrafinha. Certo? Algumas voltas. Vocês aí também vão dar. Deixa bem liso isso aqui. Certo? Aí vai ficar assim. Depois de algumas voltas. Você com a fita crepe. Fora a cola que tá por baixo. Colando. Você vai pegar o seu EVA. Vai cortar tiras, ó. E vai separar. Tiras não. Pedaços assim. Bem aleatórios. Quadrados. Sabe? Desse tipo aqui. E aí, gente. Você vai começar a colar. Como será isso? Pode ser com cola quente. Pode. Mas, gente. É muito massa utilizar essa cola de contato. Eu passei. Pincelei. Primeiro eu comecei com a parte de cima. Aí eu pincelei tudo isso aqui. Isso aqui eu não preciso a gente pintar. Tão ouvindo aqui? Papelão por baixo. Só a garrafa que estava com o primer. Ok? Só a garrafa que estava com o primer. E encaixei do jeito que estava aqui, ó. Com a fita crepe. Eu fui colando o EVA. Então, aí eu passei com o pincel. Essa cola de contato. Deixei por alguns minutinhos. Como manda aqui na embalagem. Fala o tempo. Tá? Eu deixei, acho, uns dois minutos. E comecei a colar. E aí, gente. Sem parar. Eu já fui, ó. Colocando, ó. Pressionando. Só um pouquinho. Já colou tudo. E aí. Foi essa beleza aqui, ó. Colei em toda a garrafa. Esse EVA. Que maravilha. Tá super lindo. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pintar toda essa garrafa. De preto. Eu tenho aqui, gente. Meu primer caseiro. Que se transformou em tinta preta. Porque eu coloquei pigmento. Tá? Como eu vou deixar o link na descrição. Da tinta caseiro. Ou melhor. Do primer caseiro. É só vocês acrescentarem aí. Se vocês não tiverem tinta preta. Tá? Acrescenta pigmento. Aquele que compramos em casa de materiais de construção. Vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui, ó. Gente. Eu botei algumas gotinhas aqui. Pronto. Transformei meu primer em tinta preta. Eu vou pintar toda essa garrafa. Depois de seca. Eu retorno. Pra ver o que a gente vai metalizar esse trabalhinho. Aí vocês escolhem. Se é prato. Se é ouro. Se é bronze. O que você quiser. Então eu vou pintar. Já volto. Aqui, pessoal. Nossa garrafa. Completamente seca. Agora vamos finalizar. Essa garrafa. Ela combina com qualquer coisa. Se você colocar qualquer tinta metálica. Vai ficar fantástico. Se você também usar tinta. Com um tinta PVA. Dando batidinhas. Fazendo esponjado. Também vai ficar perfeito. Se você quiser, gente. Deixar esse trabalhinho. Como esse aqui. Todo prata. Todo dourado. Qualquer cor metálica. Seu trabalho também vai ficar lindo. Imagina só essa garrafa aqui. Alongada. Com esse estilo aqui. Prata. Igual essa garrafa aqui. Que está no canal. Tá? Vou deixar até o link. Porque se quem está chegando aí. Ainda não conhece. Essa garrafa. E quiser aprender. Vou deixar o link. Então, gente. Várias opções. Então eu vou trazer pra vocês hoje. Um diferencial. Porque se a gente ficar sempre na mesma coisa. Que graça tem. Eu tenho aqui pra vocês. Ó. Essa caixinha aqui. Eu encontrei, gente. É. No meio das minhas coisas. Já faz alguns anos já. Que eu comprei isso aqui. Acho que tem uns 3 a 4 anos. É. O nome é giz pastel. É um pastel oleoso. É um tipo de... É um tipo de giz de cera. Só que aqui é pra quem pinta tela. Na época eu estava pintando tela. E quis experimentar o giz pastel. Então esse giz pastel. Aqui o nome. Ó. Nomezinho aqui. Encontramos em papelaria. Na época eu paguei 11 reais. Tá? É bem bacana. Qual a diferença entre ele e o giz de cera? Esse aqui, gente. É. Como ele é oleoso. Você consegue espalhar com a pontinha do dedo. É diferente. Tem um diferencial muito grande entre ele e o giz de cera. Então se você não tiver esse giz pastel, não precisa você fazer isso. Eu quero dar um colorido a essa garrafa. Eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um teste aqui. E olha como ficou. Ó. Eu espalhei com o dedinho. Então em algumas partes da garrafa eu irei passar esse giz pastel pra dar uma vida. Porque eu irei hoje utilizar esse metal color aqui na cor branco metálico. Vou fazer espurjado com ele. Então eu quero usar um colorido aqui pra poder diferenciar. Então vejam bem. Olha como é que a gente trabalha. Aqui, ó. Aqui tem um amarelo. Ele vem até com essa proteção. Que esse papelzinho é bem bacana. Então a gente passa, ó. Eu poderia sair fazendo isso. Mas eu não quero. Eu quero escolher os quadradinhos. Pra poder pintar. Ok? Você pinta. É um trabalho bem gostoso de se fazer. E com a ponta do dedo, ó. Você alisa essa sua passada aqui com esse bastãozinho aqui, né. Você dá uma alisada aqui, ó. E fica assim. Ele é bem opaco mesmo, tá. E assim você vai brincando com as cores. Então eu vou fazer aqui em algumas partes. E já volto. Olha, gente, como ficou. Então eu apenas com o giz. Eu pintei algumas partes. Só pintei aqui em cima, ó. Pintei nessa parte aqui. E aqui embaixo também. Então eu só quero só esse colorido pra diferenciar. Então eu usei algumas cores. Olha como é simples. Você pega o bastão, ó. E vai pintando. Como eu disse a vocês. É muito fácil. Tá? É brincadeira de criança. O giz pastel, ele tem... Ele é bem, ó. Parece maquiagem. Porque você consegue... Com o dedo, você espalha. Bem fácil. Ele adere muito bem. Eu vou estar trazendo pra vocês outros trabalhinhos usando o giz pastel, tá, gente? Pra quem quer pintar também, é ótimo pra você trabalhar uma tela. É super bacana. Ó, tem a parte branca também. Ó, você pinta. O dedo acaba sujando. Se você passa o dedo sujo, você também transfere a cor que já estava no seu dedo. Também tem que observar isso. Então, com isso, vamos para a tinta branca metálica. Vamos agora, gente, usar uma esponjinha pra fazer esse nosso trabalhinho. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho da tinta. Tá? Pra quem interessa, possa, ó. Metal Color Branco Metálico. Aqui eu tenho uma esponja. Eu pego um pouco. Lembrando, gente, que tem esponja, aquela mesma de prato. Ela deixa um pouquinho diferente o esponjado, tá? É bom. Tem uma também, uma esponja marinha, se eu não me engano. Que ela é cheia de buraquinhos. É perfeita pra isso. Então, você pega, tira bastante o excesso e começa a trabalhar. Tá? Tinta branca, tinta branca, tinta branca. Então, eu vou continuar, gente, o nosso trabalhinho. E quando eu terminar o esponjado, até aí vocês entenderam, é só a gente dando batidinhas. Tá bem leve. Por isso que é muito importante esses buraquinhos da esponja. A de prato, mais uma vez, eu repito, ela, a depender de como você vai estar utilizando, ela vai manchar e não vai dar esse aspecto maravilhoso, tá? Vou trazer bem de pertinho pra vocês, ó. Ó. Olha, gente, e aqui está a nossa garrafa. Olha que linda, gente. Ficou. Apenas com alguns pontos que eu utilizei o giz pastel. E eu vou dar uma dica pra vocês também. Não é nenhuma dica, gente. É como eu sempre digo a vocês, a gente tem que fazer uso do que a gente tem em casa. Eu usei o giz pastel porque eu tenho, certo? Já está aqui há alguns anos e nunca mais eu utilizei. Não é justo, né? Já que é uma coisa tão bacana. Então, se você tiver o seu giz de cera, você experimenta pra ver se dá certo, tá? Não custa nada. Você passa em uma partezinha pra ver se funciona. Se funcionar, beleza. Você usa seu giz de cera que é mais baratinho, tá? Então, fica a dica. Não precisa você sair correndo pra comprar isso aqui. Agora, vai que você é igual a mim e tem isso em casa. Você vai agora fazer uso pra esse trabalhinho aqui lindo. Então, poderia ser todo colorido, se você quiser. Pode sair pintando tudo, algumas partes. Só essa parte aqui. Então, você vai decidir como você vai fazer o seu trabalho. Eu estou dando a ideia e o resto é com você. Então, gente, eu amei isso aqui. Se eu quiser colocar mais alguma coisa metálica aqui, vai ficar super bacana também. Olha bem, eu tenho aqui esse cobre. Não é necessário você ter que sair correndo pra comprar, não. Aqui a gente já finaliza o nosso trabalho, que já está muito lindo. Mas, eu aqui, particularmente, porque eu tenho isso aqui e gosto muito do resultado, vou estar utilizando só um pouquinho, tá? Só um pouquinho isso aqui, pra gente dar um tchan a mais ao nosso trabalhinho. Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho, pra gente usar em algumas partes. Só um pouquinho mesmo. Tem bastante aqui. Isso rende que só. Com a mesma esponjinha, tira bastante o excesso, ó. E eu vou usar aqui, nessa parte colorida, tá? Não só nela, em outras partes também da garrafa. Bem de levinho, mão de fada, ó. Bem de levinho. Praticamente nessas bordas aqui, ó. Ó, bem levinho, pouca coisa, tá, gente? Ó. Pronto, gente. Olha que lindo ficou isso aqui. Então, fez toda a diferença utilizar também o cobre, ok? Olha que coisa linda. Eu estou amando esse nosso resultado aqui. Ficou muito show. Ficou perfeito o nosso trabalho, olha. Olha que linda. Totalmente diferente desse trabalho aqui. Ó. Que tá lindo também. Olha que coisa linda, né, gente? E é isso aí, ó. Vou deixar até de costa aqui, hein? Não de frente que é o certo. E aqui, dois trabalhinhos maravilhosos. E feito, gente, com EVA. Isso aqui tá super colado, tá perfeito. E a dica que eu dou a vocês é utilizar cola de contato. Realmente é perfeita essa cola. Grudou, já foi. Entendeu? Ela é maravilhosa. Você passa, espalha em todo o seu trabalho. Depois você começa com tranquilidade a aplicar o EVA. Você vai apertar, grudou, já era. Perfeito o color. E você vai ter um trabalho maravilhoso. Todo durinho aqui. Perfeito. Não há ninguém que vai dizer que isso aqui é EVA colado, gente. É muito lindo. Agora eu vou estar passando o verniz. Olha, pessoal, como está a nossa obra de arte. Maravilhosa. Completamente seca. Com o verniz. Não está brilhando. Preservou o brilho das tintas metálicas, ó. E ficou super linda. E eu amei o resultado. Ó, fantástico. Se você quiser, simplesmente assim, ela já está maravilhosa. Não precisa de mais nada. Mas se você quiser mais glamour, chamar mais atenção, coloca uma linda tampa aqui, gente. Faz e acontece. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Joga duro na sua arte. Agora eu vou acrescentar só uma coisinha, gente. Eu tenho um segundo par desse brinco. Quem me acompanha sabe que eu já fiz uma garrafa que eu coloquei um brinco. Desse aqui. Então falta outro brinco. Aqui é o lugarzinho do brinco. É muito chamativo. Eu comprei na época, gente. Bem baratinho. E até hoje ele está aqui. Ele não perdeu brilho. Então foi uma coisa barata, mas uma coisa bacana. Gostei. A bijuteria é bacana. Só que eu, sinceramente, comprei. Mas não tenho coragem de usar. Eu resolvi colocar aqui, ó. E deu muito certo. Aí eu coloquei aqui um cordinho, igual eu fiz na outra. Vou aproveitar. Já mostrei a vocês que isso aqui era um brinco. Então eu vou tirar isso aqui, tá? Essa parte que a gente coloca na orelha. Vou amarrar e tirar o excesso com a tesoura, tá? Pronto. Essa garrafa ficou maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido. Curtam bastante. Porque essa linda garrafa eu ofereço a todos vocês, meus amados, que estão sempre aí no canal, me prestigiando. E aprendendo muita coisa. Na verdade, eu é que aprendo com vocês. A cada comentário que eu leio, gente. É muito lindo. Cada coisa maravilhosa. Eu sou muito grata por ter vocês aqui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima arte. Tchau, tchau. E aí, meus amores? Vocês curtiram a nossa arte de hoje? Não foi boa? Não foi massa? Não foi rápido e fácil? E com os materiais super simples, gente. Com reciclagem. E trabalhando com tudo que você tem em casa. E você pode estar criando uma linda garrafa. Eu tenho certeza que quem receber ou quem comprar na sua mão vai ficar super feliz com essa linda peça. Fiquem todos com Deus e até a próxima arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.